Vamos aí, tem que dar um tempo antes Vai, tá, vai, tá Vendo por aí querendo te encontrar Entra de esquina para lutar do olhar Deixa a tristeza entrar com a esperança em seu lugar E o nosso amor pra sempre virar Vem a dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas palavras Pequenas palavras Vendo por aí querendo te encontrar Entra de esquina para lutar do olhar Deixa a tristeza entrar com a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas palavras Palavras pequenas Palavras Momentos Palavras 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 P Palavras P P P Obrigado.